Música Mas rapaz, quem é que tá andando no meu carro mesmo? Quem é esse folgado que tá andando no meu carro aqui? A minha irmã não sabe andar Mas rapaz, já vê quem é que tá andando no meu carro Música Ei cara, desce aí do meu carro aí, por favor Música Mas quem é você mesmo que tá andando no meu carro, rapaz? Ô gente, eu sou o namorado da tua irmã Eu vim aqui morar aqui E ela falou pra mim que eu podia andar com o que eu quisesse aqui Fizesse o que eu quisesse Então eu vim morar aqui com ela Então por isso que eu peguei o carro e resolvi dar uma volta Porque ela disse que eu podia Como é que é, cara? A minha irmã convida você pra vir morar aqui em casa e não me avisa nada Carol, vem aqui, eu quero conversar com você O que foi, meu irmão? O que foi que aconteceu? Como é que é essa história aí, minha irmã? Que você convida o seu namorado pra vir morar aqui em casa e não me avisa nada E ainda mais, ele pega o meu carro Sabe que eu tenho o maior ciúme do meu carro E tá todo sujo, ele nem pelo menos pra lavar o carro não serviu Ah, meu irmão, é, dá um desconto Eu trouxe mesmo Ainda bem que vocês já se conheceram, né? Esse aqui é o meu novo namorado E ele vai morar aqui em casa a partir de hoje Eu disse que ele pode usar qualquer coisa aqui Ó, assim também Ele não trabalha, entendeu? Ele nem quer arranjar trabalho também A mãe dele expulsou ele lá da casa dele Ai, por isso que eu trouxe ele pra morar aqui com a gente É isso aí, meu amor, isso mesmo E detalhe, meu cunhado Eu não gosto de lavar roupa não De jeito nenhum Inclusive tem um bocado de roupa minha suja ali dentro As minhas cuecas Eu preciso que seja lavada E café da manhã tem que ser seis horas da manhã E a tarde também eu gosto de tomar um café Porque é sempre bom tomar um cafezinho ali Com um pedacinho de queijo Então eu já quero tudo no padrãozinho aí, tá bom? Como é que é, cara? Você quer me fazer de empregado? É isso mesmo? Mas, rapaz, eu tô dizendo mesmo, rapaz Na minha casa, quem manda é eu Tu acha que a minha casa é bagunçada desse jeito? Mas, rapaz, se você quiser Você é forte, rapaz Você é forte, você pode trabalhar Pega minha irmã Aluga uma casa Vai trabalhar, rapaz Na minha casa não é bagunçada assim, não Já basta minha irmã que eu tenho que sustentar Agora mais você Vai trabalhar Cria vergonha, meu amigo Trabalhar? Não, não, meu amigo Eu não gosto de trabalhar, não Eu vim pra cá porque a Carol disse Que eu não precisava trabalhar Eu desde pequeno nunca trabalhei E agora eu vou ter que trabalhar? Não, negativo Eu já vim pra cá porque eu ia ter uma vida boa Ia ter o teu carro aqui pra me andar Ia ter as coisas ali pra comer E agora eu vou trabalhar? Não, negativo Não quero de jeito nenhum E detalhe Ela falou também que você trabalha em dois empregos Então por isso que eu vim pra cá Porque como tu trabalha em dois empregos Tu tem dinheiro, bastante, né? E aí você poderia até me emprestar o dinheiro E eu já ia até pedir emprestado teu Agora você fala pra mim trabalhar, né? Meu irmão, para de ficar mandando o menino trabalhar Ele já disse aí, ele não gosta de trabalhar E você também, meu irmão Você recebe bem, como ele disse, né? E aí dá pra sustentar nós dois E também você sempre me deixa sozinha aqui em casa Aí quando meu namorado estiver aqui Eu não preciso ficar sozinha em casa, entendeu? Vai ser bem melhor Melhor, meu irmão Só se for pra vocês dois Porque pra mim não vai ser, não Se você quiser morar mais com seu namorado Manda ele arrumar um emprego Alugar uma casa E vocês dois vão morar junto Porque na minha casa, nessas condições Eu não aceito de jeito nenhum Não, não, Carol Desse jeito eu não quero, não Você falou pra mim Que era pra mim vir pra cá Porque eu ia ter tudo que eu quisesse Porque eu não precisava trabalhar Ia ter comida Ia ter um carro pra andar Ia ter o que eu quisesse Agora, trabalhar? Não, não Eu tenho pavor de trabalho Quando falo em trabalho, eu me arrepio todinho Nunca gostei de trabalhar e não gosto, não De jeito nenhum Agora, tá vendo o jeito que ele tá falando Que é que eu alugue uma casa E te leve pra morar lá na casa Lá comigo Entendeu? Quem é que vai trabalhar? Porque eu não vou Então não vai dar certo, não Eu acho melhor a gente terminar aqui E eu ir embora Porque eu não quero de jeito nenhum trabalhar Não, sai fora Procura outra pessoa Que queira trabalhar Um cara aí que queira alugar uma casa Pra cuidar de você Porque eu não vou, não Não, não quero de jeito nenhum E eu tô indo embora Só fiquei com raiva Só de tanto falar em trabalho aqui, não Viu o que você fez, meu irmão? Você tá feliz? O meu namorado foi embora Me deixou, me largou Por causa que você queria Tanto que ele trabalhasse Pra que isso? Você não me ama mais? É isso, meu irmão? É claro, minha irmã Que eu te amo Mas esse cara ali Ele não tinha nenhuma responsabilidade E outra coisa Você tem que entender Essa casa é minha Se é minha, é minha regra Então você não pode trazer qualquer pessoa Aqui pra minha casa Antes de me avisar Tudo bem, meu irmão Você tem razão mesmo Eu não deveria trazer ninguém pra cá, né? Sua casa, suas regras E tudo bem Você cuida de mim Me dá tudo o que eu quero, né? Então me desculpa por ter feito isso, tá? Da próxima vez que acontecer Eu vou te avisar Ou então eu vou arranjar alguém Que tenha mais responsabilidade Queira trabalhar Você tá certo Pois é, minha irmã Eu espero meio que você tenha entendido Então bora agora pra dentro de casa Bora? Tchau 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 Tchau